Mais do que reprimir, prevenir. Esse é o espírito do ProERD, um programa que aproxima os órgãos de segurança dos estudantes. Conduzido por policiais militares, o projeto aposta na educação para afastar crianças e adolescentes do risco das drogas. A aula é uma das mais aguardadas pelas crianças, mas aqui elas deixam de lado a matemática, o português, a geografia e aprendem sobre como dizer não. Eu aprendo muitas coisas sobre dizer não às drogas, porque elas fazem mal para o nosso corpo. Eu gosto de aprender sobre o ProERD e, tipo, crescer sem ser influenciado por drogas. Essa aula, diferente do currículo escolar, faz parte do ProERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas, e é conduzida por um policial que leva temas delicados, como drogas lícitas e ilícitas, para os alunos de forma didática. Quando a gente entra na vida das crianças mais cedo, trazendo esse tipo de informação, elas já sabem das consequências, elas sabem dos males que as drogas podem causar na vida delas. Isso faz com que elas venham a evitar de se contaminar. Essa possibilidade do aluno, ele saber que ele pode resistir à pressão dos colegas, e falar, ó, vem cá, aprova isso. Você pode falar não, só que senão você pode falar de maneira assertiva, pode falar de maneira carinhosa. Então, tudo isso vai transformando a vida dessa criança. A coordenadora da escola conta que os alunos estão inseridos em uma comunidade vulnerável ao consumo de drogas. A gente vê a fragilidade em relação a pontos de drogas que tem aqui perto, né? Então, a gente gosta muito dessa parceria da PM. E pra gente, essa parceria PM, família e escola é muito importante. E para ampliar essa parceria entre escolas e polícias militares, foi assinado pelo Ministério da Cidadania um termo de cooperação para fortalecer o PROERD. E a ideia é que nós possamos aproveitar a estrutura do governo federal, em especial do Ministério da Cidadania, pra que nós possamos, então, a partir de agora, ajudarmos a dar mais potência pra esse importante programa de prevenção.